Demais, cara. É verdade que quando o pessoal vai tocar a bola pra você, você escarpa? Ah, Ju. Eu adorei. É legal. É legal, cara. É legal, ela fica lá cornetando minhas perguntas. Olha a pergunta que ela faz. Você é como palmeirense. Você tem vergonha que o Marcos Klein torce pro Palmeiras? Ele é um torcedor que você se envergonha? Não, pelo contrário. Eu conversei já várias vezes com ele pelo Instagram. A gente até tinha combinado, né? De tocar uma guitarra, ele me dar umas aulas e tal. Não deu muito certo, mas... Claro que não. Acabou se encontrando aí num momento melhor. Como daria certo o Marcos Klein querer ensinar alguém a tocar guitarra. Isso não tem como dar certo. O cara é professor. Ele é monstro. Professor de guitarra. Você é professor de guitarra, Klein? Já fui. Nos anos 90 eu fui professor. Ah, é? Por que você nunca se ofereceu pra ensinar guitarra pra mim? Porque você é um idiota. Você não vai aprender nunca. Nossa! Eu sou um idiota, o apresentador. Padre. Na frente do convidado, hein? Ia ser legal. O Klein com o bigodinho do Gustavo também ia ficar maneiro também. Mas você chegou a tocar alguma coisa? Eu toco um pouco de guitarra, né? Violão. Baixo, bem básico. E comecei, acho que tem uns três meses que eu to fazendo aula de bateria. Porque baixo é fácil, se o Mingau consegue. Danilo toca a flauta. Baixo é mais simples. Se eu faço bem o básico, sabe? É um instrumento que eu particularmente gosto muito. Mas eu só sei fazer o básico. Já já você toca um pouquinho pra nós? Demorou. Tem os dom? Ah, dá pra desenrolar. Boa. Ô padre, você acha que ele vai tocar bem a guitarra ou ele só engana? Acho que sim. Os evangélicos treinam bastante música e tem cara de ter sido bem. É por causa da igreja que você quis aprender instrumento? Sozinho. Olha, pior que o começo foi mesmo. Você matou. Você matou. E sabe o que acontece? Sabe por que agora ele não faz mais instrumento? Porque ele já casou. Os crente na igreja querem tocar instrumento pra ver se consegue alguma irmãzinha. Pra ver se as irmãs... Uh, ele toca instrumento. Quero namorar ele. Agora que ele casou, ele falou, dane-se Klein. Agora chega. Pega essa guitarra e some com ela daqui. Tem um pouco de verdade nisso. Acertei? Aqui. Aqui, velho. Eu quase fui pastor da Batista. Eu sei do que estou falando.